Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje temos um vídeo especial do quadro coleções, que é do Cássio, quem lembra do Cássio? Cássio ficou um pouquinho sumido, mas está de volta né Cássio, está aí participando do nosso quadro, ele é do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, rapaziada, ele tem umas coleções de moto, que são incríveis, e hoje ele está mostrando umas motos aí, olha, uma melhor que a outra, tudo alta cilindrada, então vamos acompanhar, é muito legal, tem uma história muito legal né, ele conta a respeito das motos, então é bacana, vamos estar assistindo aí. Agradeço a todos, galera, além da nossa edição, já está aí em 71 edições, nossa é muita coisa né galera, agradeço muito a vocês, por estar mandando né, os vídeos, e quem nunca mandou, galera, celular deitado, voz audível, lugar iluminado, e manda para nós, participe né, fica registrado aí, sua coleção, o canal, enquanto assistiu YouTube, galera, vai estar eternizado né, então imagina, se um dia você vender sua coleção, ou qualquer outra coisa, você pode falar, lembra da minha coleção? Então, é, vai lá, dá uma olhadinha no canal, eu tinha aquela coleção né, ou você pode mostrar para alguém, então é muito bacana, fica registrado né, fica a dica aí, é legal, e, é, me perdi agora, o que eu ia falar? Ah, claro, como que eu poderia esquecer isso né, galera, chegamos a 16 mil inscritos, olha só, que maravilha né, obrigado a todos, por estarem participando, né, o canal, é, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de postar dois vídeos, mas eu creio que a partir dessa semana em diante, vai normalizar, porque, nós estamos, é, com bastante atividade, bastante trabalhos, e além disso, a gente tá mexendo no Astra, tá rapaziada? Logo, logo vai ter um encontro muito bacana, a qual nós vamos estar expondo o nosso Astra, né, o mês que vem, e aí eu vou estar falando para vocês, Então, a gente tá tentando deixar o carro muito bonito para vocês, quem quiser ir lá olhar, vai lá no evento né, participa, é, então, é, tá tomando tempo né, rapaziada, a gente tem que, então, eu não tô tendo tempo suficiente aí, e a noite também eu tenho feito as atividades, mas não tem problema, A gente vai normalizando as coisas e vai voltando, né, normalmente, como sempre foi aí, de dois, e mais pra frente eu quero colocar três vídeos por semana, tá rapaziada? Galera, brigadão, ficou com Deus, desculpe os avisos, mas são importantes para a galera da nossa comunidade, que curte, é, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, galera, 16 mil inscritos, parabéns a todos, obrigado por confiar no meu trabalho, e vamos lá que esse vídeo tá muito legal, fique com o vídeo, fui! Fala galera do canal, nosso amigo Leandro, mais um vídeo aí, é, do quadro Coleções, andei dando uma sumida aí, por conta aí de uma reforma que teve, aqui no apartamento e tudo mais, mas agora estou aí, mais uma vez aí, tá apresentando, fazendo duas partes do vídeo, da linha mil cilindrada, bom pessoal, essa daí é a Honda CBR Fireblade 1000, na escala 1 e 18, nesse mesmo, nesse mesmo, esse mesmo, é, grafismo, você encontra também a CBR 600RR, às vezes na hora da compra, olhar, especificar bem o nome, que às vezes acaba comprando aí, achando que é uma e é a outra, painel, muito bonita com a sua escala, essa aqui pessoal, é a Kawasaki Ninja, mil cilindrada, essa aqui deve ser da linha 2010, se eu não me engano, tem uma dessa daqui, é, só que ela é azul, de um jeito diferente, né, essa daqui eu optei mais por essa, por, por, por causa do verde, né, um verde de mão, eu achei muito mais bonito, é assim, esse modelinho aqui, painel, mais ou menos, dá pra ver aí, ó, bem parecido com o original, uns frisos na roda, detalhe em verde, escapamento bem bonito também, tipo meio Akrapovic, né, pra quem entende aí, com entrada de ar aqui na frente, ó, perto da bolha, essa daqui pessoal, é a Suzuki GSX-R1000, essa aqui já é ano 2008, se eu não me engano, tem ela de um modelo mais diferente, mais novo, né, mas, enfim, eu, eu gosto um pouco mais, de algumas coisas mais antigas, assim, sabe, acho mais, uns detalhes bem mais diferentes, escapamento bem bonito também, ó, titânio, tem essa daqui na versão, na GSX 750, parecida bem com essa daqui também, azul e branco, mas, dá pra notar a diferença por conta da Suzuki, né, que não tá aqui embaixo, mas sim na lateral, umas entradas de ar na frente, e essa aqui pessoal, é a tão famosa, conhecida R1, da Yamaha, a YZF, não sei muito bem se, se ainda fabrica ainda, esse modelo, mas, também não sei se tem um outro modelo mais novo, na, na escala 1 e 18, eu sei que essa daqui, ela é 2008, eu acho que tem uma mais nova, sim, só que ela é, ela é toda preta, é, tem ela na escala 1 por 12, é muito bonito também, essa aqui, ela vem com pequena mancha, no tanque, né, de fábrica, pequena, diferenciada aí, na, na coloração dela, mas, faz parte do, do pacote, o do escapamento atrás, bem parecido com a real, né, painel, é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez, e até a próxima.